Eu fiquei indignado Ele ficou indignado A paz indignada Duro de tão indignado A nossa indignação É uma mosca sem asas Não ultrapassa as janelas De nossas casas Indignação 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 Vamos pular galera Falei O que? Eu fiquei indignado Ele ficou indignado A paz indignada Duro de tão indignado Como roubou a nossa indignação É uma mosca sem asas Não ultrapassa as janelas De nossas casas E aí? Indignação Indigna Indigna Indignação 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 Quem mais, hein? Carlos Cachaça, Moringueiro e Rumerelles Vila Dias, Papacaio, Capesão, Pendura, Saia Falco meu, Pai Tomás, Santa Marta, o morro indignado A nossa indignação é uma mosca sem asas E não ultrapassa as janelas de nossas casas Agora eu quero ouvir o brim Brasil indignado Indignação, indignação, indignação Indignação, indignação Como é que é? Indignação Porque os políticos desse país tornam essa música sempre popular Atual, na boca do povo Indignação Vocês? Mais uma vez indignado Indignação A galera pode ficar mais indignada Indignação 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 Vocês? Indignação Indignação Agora pulando Yeah! Amiro, Lúcio, Flávio e Escadinha Indignação Indignação É, Cafuringa, Natal e Jairzinho Estão indignação E quem mais? Satão e seus asseclas Imigrantes da Vici Boca Branca E os leões da Lagoinha indignados Sabe quem mais? Jaguarão Oiapoca e Guaicuru A dona indignada Ê! Gigabão Branca Negrinhos de Sinhar A poeira indignada E a massa Caviões que a loucura Lancha verde A massa indignada E pulando Cuscagueta Meia! Música Atenção 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 Legenda por Sônia Ruberti